Boa noite pessoal! Trazemos-vos aqui, se calhar, para dizer o jogo mais emocionante da lana ou não? Não! O jogo mais importante foi o meu Kiddowskik! Foi? Fora-se! Yeah! Gendarray, simbate! O Robby Gendarray, puto! Mas o cara não é isso! Temos aqui Kik contra Personnets. Vamos só dizer o nome das pessoas que estão envolvidas nesta war. Pelos Kik, Arctic Krypton, Easy Star, Skeleton e Tugaboy. Pelos Personnets, podes dizer o nome do Bacardi. Doct, Bro, North, Armo e Fall. Carrapinho. Muito bem! Bacardi, quer dizer outra pessoa para o lado, não é? Bacardi e Lúcia dos. Ah, e com a presença especial já! Está aqui o jogo ao lado, que vai também dar aqui uma análise do jogo do jogo. Como é que isto está a correr, do que acha que está melhor. Bacardi e... e por aí fora. Agora, está aqui ouvindo os espíritos. Ligando pelo microfone. Torta imitava a comer a sua santa e o bicho já acabou. É, é nós. Está em lado e embora a seguir já, Bro. Bora a seguir já, Bro. Bora a seguir já, Bro. Bora a dar a melhor polícia. Bora a fazer isso, Bro. então, eu vou dar para o Littlef Legends. Red e Q e Capitão Apal. Red e Q e Capitão Apal. Red e Q e Capitão Apal. Vai sozinho, então vamos ver. Já vemos aqui muita gente. Olha, o Krypton aqui no ar. Ih, vai matar Docs Krypton. Falta com aquele do Gabóis e se dá uma arma, Fallen está, Skeleton em Fallen, Krypton em North e fica sozinho bro para Skeleton, Krypton e Arctic. Será que Skeleton vai fazer o clutch? 1 já está, 2 como eu disse, eu acho que o bro vai ganhar isto, não sei porquê, mas eu acho que o bro vai ganhar isto. Falhou? O Krypton falha? O bro também falha, meu Deus. Vai lá ver? Foi o flash, está aqui, bora lá. Para ti quem vai ganhar, Krypton não fala o bro. Também do Krypton não é bro? Muito bem bro. O bro consegue fazer o clutch? Me disse que o bro ia fazer isso, não foi dele, mas eu sou do clutch. Muito bem. Para três, já. Mapa, cross, city, city. Parecia bacana, puta, manda a knife. Já sabemos, dois mapas que não vão ser jogados, cross e city. City não vai ser jogado, nem cross, ou seja... Foi o primeiro dos tempos na minha vida. E isto é um best out of three. Oh, sim, três, três... Oh, sim, três, três. Estão os últimos três. Mostra, meu intenso é a referência com o ladrinho e a Scouter. Eu não sei se eu estou assistindo. Eu não digo nada, mas eu sou só streamer. Há aqui o homem do lado da merda. Dá um grande bairro. Dá um sprint. Vá, corre. Lá foi já. Já abandono. Já vai falar com os pés só dizer que os homens ganharam são eles a escolher. Por isso... Vai ter um insight. Eu acho que esta war team vai ser uma war muito equilibrada. Espero não me enganar, mas vai ser uma war muito equilibrada. Vai ser um espetáculo bonito de se ver. Estamos a falar aqui dos diferentes dos teams. Mesmo assim acho que... Kik, os Kik são até em ganho quase tudo. Ainda não era o pro mod de 2011, era 2010. Eles já jogavam, todos estes jogadores. Se não estou em enganos. Torte em Z, quase já Krik. Meu Deus. Krik e vacante. Vai ser um mapa muito interessante. Mapa do final... Que é Kross. No final vai... Vai chegar Kross. E é um mapa que eu adoro. Que... Eu acho que... Eu deve ser o único gajo no qual prefere a defender do que atacar. Exato. E deve ser o único gajo que... Exatamente, exatamente. Que eu gosto de defender aqui. Não, é... Dependendo das... Há pessoas que estão mais irritadas a defender neste mapa do que atacar. Perde lá com os... Lornlaners. É assim, vamos ver. É um facto que... A bomba está muito... À mão... Para ser plantada. Para... Para... Daí pensarem que ser... Prontos, o Weezy sai de ser ataque por estar tão exposta. Aquela bomba. Nós vamos lá virar. O Weezy... Parece que quer jogar pelo Espeirsa. Afinal não. Não, não. O Weezy ia jogar pelo Espeirsa. Vamos lá ver. É. O Kriko dos Anacentitos aqui ia jogar LOL. Bora lá. E vamos seguir o Bro. Já que fez o Kletos no último... Exatamente. No último mapa. A escolha os mapas. Bora lá. Vamos lá ver o que é que ele consegue fazer agora. Vai, Bro. Atira-se para o meio do B. Será que vai matar o Shotgun? Vamos lá ver. Não, final não. O Kripton é morto. O Kripton é morto. Iiii. Bro. Mata-armo. TK para aqui. Meu Deus. TK para matar, bro. Do Skelton na... Ui. Desvantagem. Será outro Kletos? Será. Bro. Procar uma porta. Que é mais fácil de mandar uma facada. Se Kletan atrás dele... Atrás de si... E todos os dois... Eles vão ao mesmo tempo. Vai ser muito difícil. Exatamente. Muito difícil. E eles vão para o ataque. Pois e site. Exatamente. Eles concentram-se muito nas facas que querem ganhar. Mesmo de propósito para ganharem o site que querem. Por exemplo. O mapa não lhes é muito... É muito central. Mas... Vamos dizer assim... Ao eliminarem primeiro... Tem outro tipo de vantagens. O resto do KF. Vamos ver. Vamos ver o KF. E vamos iniciar a nossa partida. Vai ser um jogo emocionante. Estou de somar dúvidas... A toda a gente. E acho que... Melhor seguir o Krypton. O Krypton para mim tem sido uma grande surpresa nesta LAN. Vamos seguir o Krypton? Exato! Contra nós, tinha uns excelentes! Fiquei completamente na atividade! E o Krypton levou-o com uma nade! Quase... quase acertava! Ok! Só que não tem qualquer fila dentro do B! Muito bem! E tá! Arctic já tem a primeira frag sobre o norte! Exatamente! Krypton sabe que tem um gajo na passagem! Falso sobre o Superboy! Mato de café! E o Krypton sobre... Dox! Tá 3x3! Será que Krypton vai picar? Ou será que vai ficar a esperar que ele apareça? Que ele apareça! Vamos lá ver o... A matar bro! A matar bro! Muito bem! Krypton é a cobrar de Keltan dentro do B! Keltan aí para as balancinhas! Krypton continua a olhar para a porta! E... E... Na passagem do A! E atacar... Keltan ia tentar separar o muro mas falhou o salto! E vamos! E vamos! E a Krypton não mata a Falp! Porque o Falp esqueceu-se de Easy! Que o Tugou aí só deu! E o Krypton vai precisar uma bala para matar o Falp! O Falp! Tipo que ganha na passagem! Skeleton está no bom side! Está no bom side! Está no bom side! Desculpem! E morre para a arma! Grande tiro de arma! Muito bom! Krypton na passagem 1x1! O Arnum ganha o braco! Está na passagem! O Arnum é muito agressivo de scope! O Arnum é um player muito íntimo! E Krypton muito bem ganho! Muito bem ganho! A esperar que... Começou com o pé direito de kick! Exatamente! E vamos! Já com 3 freios! Muito bem! Eu acho que para mim... Em forma! Para mim... O... É o jogador de revelação da... Ataca! E a oportunidade de jogar contra ele em casa! Jogar com ele em casa! E acho... Ficou muito a cair de minhas peitas tiros! Mas em lan! Cuidado! O rapá joga! Tudo bem! Ae... Agora vamos... A Arctic em cima do A! A... A... Ver... A ver... A ver Brow! Pro... O que fica mais... Vai ficar, mas Rt.C.C.O.T.C.A.L.A. Quattro para dois! Rt.C.C.A.R.I.C.A.R.I.C.A.R.I.C.A.R.I.C.A.R.I.C.A.R.I.C.A.R.I.C.A.R.I.C.A.R.I.C.. Vamos lá ver? Não, não sei. Vou para a feira. 2-0! Está a 2-0 para os Kik. Está a ser muito rápido essas rondas. E os persos não conseguem fragar, por assim dizer, só o armo. E vamos seguir, o Bro está a jogador muito importante para a equipa dos persos. Bro ganha aqui as lojas do A. A jogador equilibrado. Exato. Easy a matar fall. Muito bom. Dort. Sebrou aqui no mat. Easy a matar Doc. Grande tiro sobre Doc. Minha oportunidade de ter a camara mesmo no momento certo daquilo. O Kik já com uma casa do B completamente ganho. Eu tenho a matar Arctic. O fake. O Krypton. Vamos lá ver se é agora que o Krypton vai plantar. Não, outro aqui. Calton está à procura dos jogadores lá atrás. Tudo à procura do meio. Bro! Bro! Hum, bom! Vem jogar a parte, bro. Ou não é completamente easy. Vamos lá ver aqui. E vai ir explorando o Krypton. Tem jogado, tem vantagens. Tento ganhar a par dentro do meu buraco. Nortinho está lá. E Krypton taca mas pensou que eu tinha morto mas não. E acaba por não o matar. Foi induzido ao engano. Muito bem. E a primeira volta para os personagens. O Krypton pensava que eu tinha morto. Exato. E virou a camara. E pronto. Exato. Enfantou um skeleton e Krypton. Mas há parte Krypton. Mas muito bem jogar a parte de personagens. Principalmente Nortinho. A limpar ali o buraco. E aí, já que estávamos falando Nortinho, bora eu seguir Nortinho. Nortinho. Nortinho vai... Vai enrochar. Será que vai enrochar? Vai enrochar. Vai para ali. Vai enrochar, exatamente. Vai embaixo. E... Já estou desagado. O Arctic vem ao ar em cima. Uma jogada típica do Arctic. Vai ao ar. Pup. Exato. Existe arma Tardox. Já está. O Easy muito confiante na passagem A. E ele vai ficar. E Easy muito cagado. E Brota. E Nortinho também. E Brota no spawn. Brota no spawn. E aí. 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 Seältã matar a folge granada. Mata braô. E aí. Seältã no 1 0. E aí. Senate. Efu�켓. Selevan. Tem um jogador ao pé dele. Articlar, talvez não. A granada está no telhado. Embaixo! Norte! Muito complicado para Norte. Mesmo assim, Norte consegue matar a Skelton. Mesmo assim, consegue matar a Skelton. Vamos ver o Dox. O Dox está um bocado apagado. Mas eu estou dentro. Vamos tentar furar alguém ali nas luzes. Mas não consegue. Vai rolar. Falem também aqui no café. Muito bem a descobrir Easy. O spot habitual de Easy é atrás ali do carro de Castelho. Exato. E o Arctic a ganhar muitas vezes a enzima. Os personagens estão a formar essa situação. E o Arctic a ganhar muitas vezes a enzima. E o Arctic a ganhar muita antirrasta na passagem. Que é para o Arctic. E o Arctic é maior. Eu acho que o Arctic está a fazer os rounds de dois por lá em cima. Exatamente. Muito bem. Muito bem jogar a par de Krypton. Vamos seguir Tugaboy que também está a zero em termos de kills. Exato. Vamos aqui a Tugaboy. Tugaboy com a bomba. Mete uma comida rola. Mesmo sem kills ele está a ajudar a equipa. Não. Quatro assistentes. É um bocado irritante. Mas pronto. Vamos lá. Para a equipa. O que interessa. Exato. E faz algo. Vai já plantar. Será que é o full? É mesmo o full plantar. Um género de um fácil plantar. Não quero nada. E... Fica todos a gap. Fall. Intertanto já intermolir. Uma 5. Taca fall. E será. Que os personagens vão plantar um pouco e vão cruzar. Isso é matar a arma. E já é muito complicado para o Bro. Tivemos fazendo fake. Uma alma de Kelton. Muito bem jogado pela par dos Kiks. Tivemos a conseguir uma seguridade de 6x1. 6x1 para os Kiks. 6x1 para os Kiks. E a vida está se tornando difícil para os personagens. Mesmo estando no side mais difícil. Arma ali a vergonha. Tente tentar sobrar. Tente detectar o Cros. Tente detectar o Cros. Tente detectar o Cros. Tente detectar o Cros. Não sei se depara ali no Stack Off. Depara mesmo. Mas fall participa-se naquilo. É que explora, gente. Olá, Luik. Acho que... Acho que o Val conseguiu apurar o Rush. Dos Arctic. Exatamente. Já está a fazer a ter. Exato. Será que vai ser também? E... Não consigo. Não consigo. Bem jogado. Bem jogado. Partic Ritter. 2x1. Ele estava tendo o homem nas costas. E é morto pelas costas. Era bem jogado. Era bem jogado. Estava muito rodeado já. Vamos dizer assim. Exito. Exito. Providança com zés-dois. Teste, zés-quatro. Deslupir. Crescente grande jogo. Rápido. Como desesperado. Dodox tentado bocado o apaga. Um 8. Vimos o nome no ultimou armouro contra o Monster. Back-load. E tu, Gaboi, não está a zero de termos skills. Estou espantado. Tu, Gaboi, costuma também ser um carry da team, por assim dizer. E está a zero. Criptan dentro do vento, sabe? Tinha uma passagem. É importante ser Deasy neste mapa. Deasy controla tão bem o Trapfire. É muito natural neste mapa. Não está a capacidade de fazer o que fazem neste mapa. O Arma tenta matar Iggy, mas a falhar. E Skelton a matar Bro. Um 3 para 2. E Skelton nas bananas. Será que vai matar? E a Zapodok vir nas costas da Skelton. E mais a câmera no Arma. O Arma está ali sozinho no A. Terefa muito complicada para Arma com uma plantada. E tem um Gal. Iggy na passagem. Não vejo. Nem respiras, Arma. Terefa vir aqui em Norten. Já nos vimos há algum tempo. Norten que vai tentar arruxar lá. Vais ver. Exatamente. Vai arruxar por trás do A. Queremos ver se consegue parar o resto do Arctic, mas... Não. O Arctic... Esta ronda mudou e foi bem. Round muito rápido pós-Kick. Eu não consegui controlar os rushes do Arctic e Krypton. Estou na lá. Estas duas. 8-2. E vamos seguir... O Fall. O Fall acho que ainda não seguimos. O Fall aqui na passagem. A falhar a sua flash. Exatamente. Ainda pensei que ele tinha se surtado, mas não. Não. Sabe que tem ali um jogador no B. E ele... O Fall na passagem. Vamos ver. E deve ser... E deve estar com Krypton. E EZ mata-me-lo. O Fall esquece de ter-se completamente no meio da rua. Esquece de ter-se completamente no meio da rua. E... EZ não perdoa. E EZ não me perdoa. Dobe dois. Vamos ver o Skelton. Acho que ainda não vimos o Skelton. O Skelpo dos Kicks. O Skelpo dos Kicks. O Skelton a ir checar o Café. Ou não? Sim, sim. E quase... Quase a matar... Estão quase a acertar no... No Fall. Acho que. O Skelton morto por arno. EZ com duas kills. EZ. Bro, matar Krypton. EZ em norte. E Tugaboy em ama. 3 para 1. 3 para 1. Já está. Bro, está destinado. E é o 10-2. Para os Kicks. Bro, está muito desapoiado. Está muito forte. 10-2. Mas a equipa dos Kicks está a morrer no meu spot. Está muito rápida. EZ arting em Krypton. Com... Está mesmo muito rápida a tomar decisões. E... EZ está a dominar ali no meio. Uma facilidade. Mas... Como... Como também está a esperar. Sem... Sem respeitar a equipa de dispersa. Mas... Está... Está a fazer um... Um jogo habitual do EZ. Vamos ver. Tugaboy está aqui no café. Está um bocado a subir. Tugaboy. Tugaboy está aqui no café. Está um bocado a subir. Tugaboy. Tem o passagem. Vamos ver agora. Tugaboy. 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 Pegou para outra vez. E está-se a gostar pelas costas. Estou disso. E... Forro para o Norden. Muito bem. Muito bem gostado por parte do Norden. A subir o muro. Exato. Deixar o muro. Bela smoke. Mas... O que é o sexo? Fawl, entretanto, já entrou dentro do hotel. Mas Docs faz um TK. Se... Fawl tivesse entrado. Acho que poderia ser muito total. Agora posso clicar este entrado de Fawl. Este TK puxa muito muito legal. E prejudiciais para a equipa. Vamos ver aqui. Bro na caixa do fundo. Diretamente com a arma em cima. Easy Star está no café. Skeleton atrás do hotel. Docs no buraco. Arctic na passagem. Na sua posição habitual. Como exemplo. Bro, já dentro do B com a bomba. Arctic a dar a volta a cabeça completamente a Bro. Exato. Bro, não faz a mínima D que está alguém na passagem. Bro, sozinho. E Arctic vai entrar e vai matar Bro. Exatamente. Muito bom, Caio. O Arctic. Caio muito bem estas guardas. Boa comunicação. Vê-se como é que estes picos fazem com que o Arctic entre ali facilmente. Apesar de que não falarem muito. Bem, na frente ao ar, dizem apenas o essencial. E isso nota-se. Arctic e Tugaboy, que acabam de matar Ardx, e o Arctic e Tugaboy na CS. Arctic e Tugaboy na CS. Muito bem jogado. Passaram ali, passaram como ninjas. Vamos ver aqui, vamos morrer isso? Muito bem. Como é o ritual do Skelton, o Skelton fica muito recuado e acho que é uma posição que vai muito bem. Consegue dar cobras a time toda. E decido destes rounds. Pega pelas costas. E vai do Norte ainda tentar rejeitar o B. Será exato, mas com muita calma. Não é bem o Russo. Mais o B. Tem muito calma e não tem ninguém no B. Os Kicks neste round ignoraram o treinamento do B. Tá ninguém lá. Personais do buraco para trás. Easy. A frente do buraco, deitadinho. Kripton vai apanhar a renda das costas. Tem uma visa pra mim muito longe. Kripton vai matar, bro. Exatamente, Kripton mata, bro. Tudo bem. Agora olha, do 3x2. Vamos ver o que é que... Norteio e Fall conseguem fazer. Norteio e Fall conseguem fazer. Kripton não matar Fall. Bom tiro. Bom tiro a Fall. Agora, resumo tudo a Norteio. Atacar Krypton, mas a não chegar. Vamos lá ver. Ele vai ser... Ele vai ser... Muito massacrado esta volta. E entregar outra vez... Kripton completamente negado. Só um tiro e mata-no. Mas não vai conseguir. E Skeleton. Vem jogar parte de Skeleton. E... 3x3. 3x3. Por acaso, está muito desequilibrado. Onde nós estamos à espera. Vamos lá ver. Mas pode ser que no próximo mapa... Seja o mapa dos personagens. Exato, exato. Olha, ele não me queres comprar uma rafa d'água. Diz? 6. Eu? Não. Se fala aqui para o Yama. Obrigado. O que eu ia falar, mano. Já saque. Vamos a esperar aqui agora do map change. E agora... Qual a mapa? O que é? Vamos lá ver. Como é que isto corre. Strike. Mapa escolhido pelos personagens. Um mapa muito forte dos Kik. Lembro que levei aqui uma... Uma rape. 3x2. E é um mapa que por acaso eu acho que não jogámos muito bem. Mas mesmo assim levámos... Sinceramente... Eu digo que é... Acho que é outro mapa do Izzy. Exato. Eu acho que foi 3x2. Izzy, por acaso... Se não reparares... Quais todos os mapas... Ele tenta sempre controlar ao meio do mapa. Exato. Porque Izzy tem uma M fantástica. Não. Vem cá. Por quanto é que ficou coisa aos Kik? 3x2. Vamos lá ver o que é que... Somos nós. 3x2. A final não foi 3x2. Ah? E vamos ver a faca. Vamos lá ver. Ah? Vamos seguir o quem? Eucaripta não. Vamos seguir o que é que é que não é? Eucaripta não. Já. A faca não. E DOXA com minha primeira kill em Izzy. Do the boy... Nortonga mata a Skelton. E... Que grande feira de bro. Eu vou passar com a faca por cima de... Do Doxas, meu? Não, não, não. De Krypton. A focar-se no jogador. A pintar os primeiros. Muito bem. Krypton quase que foi assim. E vai, bro, sozinho. Vai. E Krypton a matar, bro. Muito bem jogar, praticamente. Não vou escolher a minha parte. Este rapaz estava a surpreender completamente. É flagado. Ah tá. E os Kik a escolher em ataque. O Easy Side. Os Kik andem acabar com isto rapidamente. Porque eu acho que eles ainda querem jogar LOL. E vamos... Vamos ver Tugaboy. Tugaboy tem um Kik apagado em crossfire. Vamos ver agora. Vamos apagar as casas. Temos bons concedores. Ganhar. Norte Dengue. E a matar Norte Dengue. Muito bem jogado. Armin já está a ser no meio da estrada. Armin vai. Vivo a matar Krypton. E Easy a matar. Exatamente. E agora o foul está completamente ligado. E mesmo assim matar Tugaboy. E agora... Um plano 1 contra Easy. Que é muito difícil. Não, 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 não. O Easy... Mas o Easy sabe que vai dar a volta. Não, 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 não. A mesma coisa. E foul também está muito à espera. Mas ganho da timing. Muito bem. Exatamente. Bom timing. Muito bem jogar. A parte de foul esperar a 15 e aparecer-se. Exatamente. Muito bem jogar. Vamos ver foul. Vamos seguir o foul. Foul aqui com a sua capa. Vamos buscar uma capa. O foul. Quase de foul. Oh, isso é um spot perigoso. Nada mais não atender. E está... Está ali onde o Max Rose tem. Então o café. Exatamente. Mas escucha no qual há muitos protegidos. Apenas com um jogador lá dentro. E é muito acargado isso. Exatamente. Mas assim o Chico não conseguiu ganhar o A. O Fallo penso que ervi o Scope na quadrada. Já deve ter. Ele tem muito esquadro, como sempre. Ia morrer para a arma com mata das escadas. Forou na CS. E vai easy. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra 5. O ramo que eu vi feito. Ninguém sabe. Mas é para aquilo. Quase fazia a segunda. A ajudar ali o Fallo. Podemos seguir a arma. A arma que tem sido também o jogador. Boonstar. Entra a frega. E a falhar. E a falhar o ledge. Ele conseguiu não matar o Roger do Chico. Mandar uma linha de batata e tal. Vai dar sempre o seu pique no café, não é verdade? Como sempre. Mas eu acho muito que o Scope. Deixam muito uma bomba. Uma delas muito desprotegida. Apenas com o jogador. Já com uma boa frega. Em falo. No ar. Easy. Matar docks. Conseguir tagar. Norte. Exato. E arma. Matar em cima pelas costas. Vamos lá ver o que a arma consegue fazer. A salvir. Um ramo difícil para arma. E vai. Apesar de uma garota pelas costas. No mod. Exato. Vamos lá para a florista. Muito obrigado por parte do Gaboel. E espera que o Carmo se mexesse. O Picasso neste caso. E vamos seguir bro. O bro. O bro tem estado. Neste mapa. Muito apagadito também. Apenas com uma kill entre as rounds. Ah. Apenas com a tomar muito o fome. E... Eu consigo controlar. Esse gravar é possível. O que é? 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 Muito critica. Tem que controlar. Como fez agora. O que é? Já tem um por trás, Dox a matar Skeleton Krypton sabe que tem ali um Napalm Mas ninguém sabe que tem outro jogador ao pé do Bom Sire Bom Sire que é Bro E Bro a matar Krypton E a matar Arctic E é capaz de limpar ainda na estátua Se olhar para lá, toca boi Já ouviu? Já deu o call Já deu o call E pelas costas está Dox Que vai matar exatamente Já vai matar toda boi Muita vez que a parte do Bro A esperar que eles se mostrassem E que avançassem E a conseguir 2kg muito rápidas Decidíveis para este round E já está mesmo Eu já estou aqui a acusar o sono Eu apesar de dormir de pouco E ainda estou aqui bem E pior vai tentar Quando precisava de ter sorte, tinha sorte E Krypton é que ia roxar pelo B Exatamente Mas agora o que é que o jogador vai conseguir fazer? O jogador de surpresa vai conseguir fazer E o tanto foi morto E vê ali Dox Muito mal jogar a parte do Dox Dox Indico o que pensou? Ele vai dar processo em cima E se calhar vai aparecer lá Ele vai dar A arma muito bem A matar ali do Galoi E entrar rapidamente Krypton viu na estátua Dá o call de certeza Deu o call Exato Vamos lá ver o que é que Krypton consegue fazer Deve entrar a A agora Vai tentar apanhar E dá outra vez o call do café De certeza absoluta Ia morrer Ia morrer pelo café Mas muito chegar pelas costas Exatamente Muito bem jogar pela parte dos Persons Estamos a ver aqui outra faceta agora Persons a ganharem 4-1 E explica-me No round Não sai mais fácil Para mim Os Kik estão a perder contra os Persons Dox Krypton Será que vai conseguir a A Manda uma Neid Vai tentar Atrasar Passa com o meio da Smoke Não tem um a través dele Mas Se os Kik tentarem ajudar A ajudar mais os Kik Se não agora fizeram Está bem Agora não foi muito bem Mas Quando pudesse ajudar mais os Kik Penso que conseguem andar a volta agora As proporções Nor tenho a decidir O round Praticamente dentro do A Não Tem que passar um jogador Krypton E agora Easy sozinho Mas cuidado Que este homem resolve muitos rounds Dox, Bro E Norton Alguém vai picar e levantar Queria apetar Norton Obviamente é legal Agora Easy recupera Tem a posição Olha para o café Mas Tem dois jogadores olhar para ele Muito complicado Mesmo assim Atacar Norton Norton E Norton Passar para a torre em baixo E vai Vai matar Consistente Atacar no trabalho Dox E Norton Um bocada Um bocada Um bocada Jogar por parte do Easy Mas muito bem Jogar por parte dos personagens Estão a surpreender Neste mapa Exatamente Balas de borracha Para atacar completamente dos jogadores dos personagens Norton E E Dox Pessoal E Norton Vai Aqui E E Norton Vai dar na linha E uma linha perigosa para a time Que era capaz de fazer-nos a capa Denunciou a posição E este round Se for perdido Se for perdido Este Este round Foi curto Foi Antes Foi Denunciar por causa da Nade Norton Norton Foi olha a Nade E foi E tudo desceu logo Aqui para toda Praticamente Exatamente Easy Acabado Com a round Mas muito bem Jogar Isso aí que é muito Aqui no round 5 leis Cripton Com 9 frags Já E por parte dos personagens Temos Paul Com 7 frags Mas quem está a frag da bro Easy Com mais frags Não Mas 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 Esse round Aqui vê-se que os kikos Sou muito Muito espertos Não tenho nenhuma perspectiva Tu me tens a abrir um mapa Os kikos estão muito separados No meio No meio Tanto que pode rodar muito facilmente. Tenho esse kart e ganho o café e tenho o lado direito mas não sabe. Atacar completamente e por pouco que não morria. Agora tenho que se calhar ainda morrer agora com um jogador do meio da estrada, não? Não, está lá a arma a perder, mas Easy está a pegar. Vai-me morrer pelas costas, exatamente. Muito bem, joga a parte dos Kicks. Easy, mas Dox a matar ele e Easy, mas não vai ser para dar-me lá. Dox 5. E ora. Explosives planted. A planta na seguida. E o Ox me tem completamente hipótese. Para mim... Exatamente. Não vi o Tugoboy, muito mais a parte do Tugoboy. 3-5. Vamos seguir o Skelton. Vamos seguir o Skelton. O Skelton... Vai tentar... Vai ver quem passa A. O Skelton... Vamos... Vamos... O Skelton... O Skelton... O Skelton... O Skelton... isular... O Skelton... O Skelton... O Skelton... Exato. Do easy slot. Vamos ver o que é que Norte consegue fazer aqui. Os outros grupos que conseguem fazer com o Toros Kick. Easy com uma grande a-killing a armo. Doei xingles e armo d'alto. Vamos matar Norte e agora a armo. Abro, desculpem, desculpem. Sozinho, não cesse. Abro, sabe, tem um debaixo de ele. Vai picar, vai matar. E passar dois. Ele sabe disso. Já deu a oportunidade dos seus colegas de plantarem bombas. Afinal, não sabe tudo ou dois. Sabe, está lá um. Ando à procura de Skelter. Mas Skelter não está à verdade. E Skelter mostra-se muito para as devalpums. E é onde está Abro. Mas Bro ignora completamente o bombaside. E vai morrer. Bro vai morrer. Oh, 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 oh. Skelter, Dunning. Vamos lá. Easy, mano. É frato também. Era muito complicado. Era muito complicado. Ele pensava que estavam na estátua e eu não vamos sair. Mas estavam hoje não vamos sair. Muito bem jogar para os Kikos. E os Kikos, atenção, estavam a perder 5-1. Agora já está a 4-5. Exato. Boa revolução. Com calma. Com calma. E a atacar Arctic. Arctic aqui. Estou aqui de morrer. E a arma a matar Togaboy. Vamos lá ver aqui Krypton. Houve uma gritaria para aqui atrás de mim. Acho que é o pessoal do CS. Arctic aqui na entrada do A. Do meio da estrada. Skelter, não é lá para a CS. 4 a 4. North bro e North tem muita gatos. North tem um aqui a espalhar completamente aquilo em Arctic. E mesmo assim eu consegui. E agora os Kikos estão para o B. Muito bom o kill bro aqui no easy. Easy. E a arma que é a pinhata. Até nem acredito. Foi um grande tiro mesmo. E vamos ver esse caso como é que fazer contra 3. É atacar um. É só. Está morrendo. Estas balas borrachas dos snipers do Presta. Claro tenho. Têm que mudar as balas. Completamente pegado. Vamos lá ver o que é que os Kikos estão a fazer com essa situação. Agora é que reparei. O arma atirou-se. O arma atirou-se. E as pessoas no chão. Agora é que reparei. E agora o Kikos está a fazer contra a guarda. O arma atirou-se. Ibarro um bocadinho. Mas quase nada. E 6 4 com os Personas. Exatamente. Está a ser um mapa reunido. Isso não é para estar mais do que o Crossfire, mas também que estes sites não são tão diferentes, como em Crossfire Defense para atacar. E o melhor de ir atrás da estatua é matar Fall, matar Krypton, Articat, matar Norteinho e ganhar o A. O A está completamente desquique. Será que consegue alguma kill com um grenade? Está um minuto escuro. E Z aqui a Z-Lol. Deve ter uma nade. E Z ativar muito. E é bom ganhar para Dox. 3 para 2. E Bro está aqui praticamente sozinho porque Dox está muito distante e ainda vamos sair. Kelton matar Bro e vai Dox pela garagem e já vê Skelton ir para a torre em baixo. E Skelton a falhar e matar. Muito bem. Muito bem. Joguí jogar parte do Coulton. E 5 ou 6 para os personagens. E... 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 E neste momento também está a jogar a time do Ducalite contra a equipa Old. E... vamos ver aqui o raparigo que conseguem fazer contra a equipa do Kyure e seus companheiros. E... 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 Porque gostaríamos de ter mais apoio em termos de stream, mas é impossível. Devido também a problemas da internet. A internet, desculpe-me lá que me diga, é muito má. Muito má. Ih, 6x6. Este round foi um pouco esquecido por nós, mas... Portanto, também não tem mal. Esta internet está muito má. Comparado com as DXL, por exemplo. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Exatamente. Mas, mesmo assim, a AK está muito bem constituída com muitos players. Cerca vai de 300, 350%. Espera aí. Não sei. E é só ter falado de Cataritum. Acho o mesmo. E bem, AK fica aqui a ruxar o A. E aí, para a beira do Bombside. E aí, para o Bombside. Para as pontes. Acho que o caminho das pontes. Exatamente. E, bro, a falhar os tiros em Krypton. Muito bem jogado para Krypton. Krypton. Excelente Krypton. Muito legal ali, bro. Muito bom. Ele ficou completamente bloqueado. Como é que pode ser empalhado aquele tiros? Não. Exatamente. E. Tugaboy mata na ordem com uma granada. Krypton natalgesma é muito agado. O homem debaixo da... E fala que tendo ap... E pica, e pica mal, e pica mal. Krypton muito bem jogado. E vamos ver aqui o... O Armo. Que está atrás da Procadarada encurralado. E vamo de cima. E vai matar a Tugaboy. Isso é um tiro. E aí. Ah, acho que este aqui passou muito perto de... ...easy? Vamos ver se está aqui alguém a proteger a bomba. Este round é muito difícil de operar-me. Estamos assim... Vai morrer pelas costas. Vai morrer pelas costas, não. Muito bom tiro! Calda, calda. Meu Deus, o ar me voou-se todo. Muito bom tiro. Que grande aonde. Só de ter apanhado este tiro aqui na stream. Exatamente. Muito bom. Meu Deus, isto foi um... Pleno tiro para a arte. Eu pensei que levou uma facada e mandou um grande tiro. Foi pena. Vamos ver o norte aí. 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 Fica assigado a conta. Tem provado. Muito, muito boa skill na sniper. E o norte aí, o norte aí, o norte aí vai ganhar as galerias. As galerias B. E a matar eles. Muito bem. Muito bem. O arqueira. O arqueira virar as costas. Sim. E cuidado, o arqueira. O arqueira. O arqueira. Com muita sorte, o norte aí não entrou dentro do vento. Se não apanhar o arqueira pelas costas. E vai entrar pelo vento, mas vai morrer. No norte é realmente aalqueiro está ali. O arqueira wp1c2c2c2oou em nosso bateiro. É muito bacana. No norte aí, o arqueira vai ganhar o arqueira. Ele está muito caído por ter falhando. 모acedor 6, mas não jogando lá você. É muito whatever. Eu vou matar dox. Vai ver quem é que é que eu tenho que fazer. 2 para 1. Exato. Foi aqui, muito bem. Era... Era... Mas muito bem jogado por parte que eu tenho. A esperar que ele saltasse. Estás bem Tugaboy? Tugaboy tem um jogo contra Tugaboy. Mas é um jogador muito importante. Exato. Inverno. Não estamos ajudando a oportunidade de tirar hp. Tugaboy tem um jogador muito bem. Tugaboy tem um jogo contra um jogo contra Tugaboy. Tugaboy tem um jogo contra Tugaboy. Tugaboy tem um jogo contra Tugaboy. Ele está na capital de Tugaboy. E o FOLR esta criando. Atenção, atenção 3 para 2. Tugaboy tem um jogo contra Tugaboy. Agora vai encontrar a Artic a matar a Artic e 2 para 2. Muito bem bro! Muito bem bro a matar Skelder e agora olha. Agora a Artic. Vamos lá ver como é que é isto. Como é que fala? Vamos ver o que é que vai fazer. Vamos lá. Artic está muito longe. A Artic pensa que está 1 para as galerias ou torre? Mas mesmo assim muito longe Artic. A Artic a ganhar o carro castanho. Olhar para o bonsai e acho que não viu ninguém. E bro vai matar pelas costas. Seguiu só! Exatamente. Bro falhou uma fail impressionante bro mas falha conseguir matar Artic. Mas vamos jogar a parte de bro a falhar um kill aparentemente fácil. Vamos seguir falha. Vamos seguir falha há algum tempo. E essa outra falha é que às vezes irritamos a nossa comunicação. Mas pronto. Falna aqui na torre em baixo muito... Muito à amostra, mas Skelton ainda não o viu. Skelton vai olhar para o meio e mata a folha, eu disse. Estavas muito à amostra, rapaz. Armo, armo, vou olhar para o seu ponto, Skelton. Skelton já não está lá, já foi para lá. Dox aqui na escura. Disconnected. E, Dox, estou atacado por par, por easy, 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 easy a matar Dox. Peço desculpa por não ter mostrado agora o princípio desta round. Quem? Está aí, tudo cute, já? Já está, já está. Estou a ver a Bro, está em cima da torre. Não, não, não. Não, não. Caritano no café, será que vai avançar? Não, faz o compasso espera. Fica ali à espera. E Tuga Boy, mais bravo. Amo muito bem, a matar Tuga Boy. E bro, vamos, 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 bro. Bro, está... Como está? 1, 2, 3, 4. Sim. 1, 2, 3, 4. Muito bem, easy, está agora aqui mais, bro. Mataram os dois homens dentro do ar. O que é que é só o lugar, gente? Aqui há ar 17, bro. Está, 8, 8. Kick, e personage. Esse mapa está muito mais... E vamos, que é um pouco do ar. O ar. O ar. O ar. O ar. O ar. O ar. Já está ao pé do café. Vamos lá ver. Está ali, o ar. 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 Ninguém vai atacar a Artic Agora pega na Sniper, Sniper contra Sniper Vamos ver aqui Amar contra Skelton Com um front direto praticamente Arma contra Skelton Que eles viste não vai dar em nada E vai-se embora, ah bom Quero ajudar a Sniper Não conseguem Abreu está pegado assim do café Não, está embaixo Connected Usar foi mudado de seu canal 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 Não Fiz e a pessoa Há muito tempo Há muito tempo Ele tem que matar o bravo E a Arma O Re para Easy 10,8, bons Kik Vamos ver aqui A sair agora do spawn Vamos seguir a Arma Um pouquinho Metem no Arma E estar mesmo Como se eu Não estou Estar agora Bastando A arma A ganhar galerias Krypton já avançaram aqui no meio a fim Para matar Dox Baixo da aqui E tem a bomba Ai e Norten Muito bem jogado por Krypton Beats e os Kik E o Kik Seguramente vai ser um Um round dos Kik A não ser que Tenha algum anza A área muito ligada por Krypton. O Northen entretanto já matou Arctic. Vamos lá ver. Será que ainda conseguem dar a volta estes dois jogadores? Toda a gente sabe que tem a capacidade e a skill para isso. Pelo Krypton, a ligar a Norte. Tugaboy mata a Norte e... Falta o... Ángulo e as meio. E... Estou ligado por Krypton. E é morrer. Não se apercebeu ainda que está em cima. Arctic. Água tem bot. E... Tentar a boa a N.S. outra vez. Queria nos surpreender mais uma vez. Mas desta vez não. Não vou ver se isso. Tchau por aqui. Vamos ver isso. Já. Já não vemos algo. Dizia ser morto por Bro nas galerias. Bro já tem ali um jogador que consigo. É Krypton e Krypton consegue matar Bro. Muito bem. Tem os jogadores já praticamente quase todos entre nós. E Norte tem a matar Arctic. Dos personagens. Muito bem. E Iker está sozinha em galerias. E Norte tem a matar Krypton. E morro para Norte. Desta vez conseguiram dominar muito bem o A. Entraram todos rapidamente dentro do A. Tô a falar. O Baton não fala? Tô a falar. Tô a falar. Tô a falar. Tô a falar não está. Hã? Tô a falar. Agora tá. Tô a falar não está quase até essa. Tô a matar fungos até essa. Vim a espalhar a Krypton e vai morrer, vai morrer para o meio. Não consegue pegar a bro, mas está a usar a proteção dele. Vai morrer para o meio, olha o que eu digo. Vai ser arrechado, vai. Vamos morrer. Muito bem. 9-12 para quem diria. Mais um round, mais um round. E os Kik ganham isto. Vamos ver o round, vamos ver o Izzy, vamos ver o Izzy a jogar. Izzy a buscar o Elias e Ed. Um atacado. Está ali atacado, bro. Vai matar a Dox. Vai estar aqui nas galerias. Vai matar também, de certeza. Ih, não. E o Bruno não quer morrer. Portei-me-sia, não mudaram. Muito bem, bro. Agora falta o Tuka Boy, está sozinho. Vamos lá ver aqui. Eles vão rodar B. Bro, já a posicionar-se debaixo da CS. Já viu. Tuka Boy. Já atacou muito. Tuka Boy. Tuka Boy. Tuka Boy. Faz muito bem, Tuka Boy. Vou matar aqui. E a jogarem pelo seguro, Armour vai para as floristas. Não quero estar nada a perder agora os personagens. E fazem muito bem. Tuka Boy vai morrer para Armour. A Armour não é que falhou o time. Tuka Boy. Tuka Boy. Tuka Boy. Tuka Boy. Tuka Boy. Faltou um round para os Kicks ganharem. Os personagens quer fazer o máximo para... E hoje o Krypton veio aqui e morrer do Nade. É isso que vou matar o Nade. Criptoniar, que os dois pack-offs aqui foram abatidos. EZ calve a me morrer do garro. De um pequeno maneiro. E mais uma round para as pessoas a matar a arma. A não ser que EZ se dar, agora puxo algo da cartola. O round complicada, vou plantar. Muito bem. EZ morrer. 11 de 11. O que é que faz? Um empate. Vai a empate e vai a MR3. Exato. Eu também aposto um bocado na empate, sinceramente. No mesmo minha opinião. Os personagens. Só se... Não, é dizer que me sumo, mas... Se eu lavo a equipe de pressão. E crito no rei com o 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 rei. Exato. E FULL vai morrer pass rồi 후보, mal jogado. Exato. Norte se sabe que tem um do lado esquerdo também, por isso ele vai avançar do meu. Estou aqui na estátua com Dox. Dox não vê nada. Eles suspeitam que está ali um jogador. Exatamente, eles já estão ali a furar. Eles suspeitam que está ali um jogador. 4x4. Muito lento. Está a jogar com muita cabeça. Dox! Dox sair... Conseguiu matar. Entretanto, Armon mata Easy Star. E os jogadores todos dos personagens estão a entrar dentro lá. Menos de Broke fica nas galerias. Estou aqui para o SESC mais foda. Vamos ver aqui no Ortenho. Armon, certamente vai morrer agora para Arctic. Exatamente. E vamos ver se os Kicks conseguem fazer esta ronda. Será que é já GG para os Kicks? Vamos ver. O tempo está com eles e... Exato. E penso que os Kicks estão a ganhar um ronda. Exatamente. Os Kicks ganharem e a passarem. Ou falta mais mapa? A ganharem todos os mapas. Acabou. E todas as equipas... E Kicks continuem vencíveis. Exatamente. Lan invencível para Kicks. Até o momento, até o momento. E vim aí bro, ao bom encontro, a comer, todo contente. Muito bom jogo. Parabéns a todas as equipas. E pessoal... Amanhã há mais. Esperem. Não! É outro jogo agora. Ainda vai... Ainda vai haver... Pois é. Ainda vai haver um jogo... Do Zold. Com... Não. Não é do Zold. Vai haver agora... PT Force contra... Os... Esperso. Contra... Contra o Esperso? Quekm? O que é teu cartaz? Quekm? Quekm? Mas só já já eram contra o Zold? Quem?